Salve galera, no ar o nosso espaço Bom de Vista. Para abrir o programa eu trago logo alguém para lá de especial. Estou falando do Leandro, da Celestial Live. Leandro, o que a Celestial oferece para os seus clientes? Olá Eli, estamos aqui na Celestial Live de Conselheiro hoje, para poder passar um pouquinho mais da loja para vocês. Temos aqui altas camisas, com umas estampas super bacanas para evangelizar, para declarar o nome do Senhor. Temos aqui também os CDs, os lançamentos, em todos os gêneros, adoração, pentecostal, quem gosta de sertanejo. Temos todos eles aqui. Vem pra cá! Falando um pouquinho também dos nossos livros, nós temos livros excelentes aqui, livros que vão falar sobre o seu comportamento, sobre a sua vida cristã, livros de teologia. Você que estuda teologia, que gosta de se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, nós temos altos livros aqui, bíblias de todos os gêneros, tipos, tamanhos e estudos. Temos também a nossa locadora, que está bombando. Vem pra cá, venha conhecer a Celestial Live, Conselheiro Paulino. E com o cartão Bom de Vista, nós temos um desconto super especial pra você. Vem pra cá! Ok, Leandro! E para o Dia das Crianças? Qual a bela pedida, qual a melhor dica pra presentear a molecada aí? Fala pra gente! Dia das Crianças chegando, quero apresentar aqui pra vocês a Bíblia do bebê. Desde criança, é importante você ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor. Tenho aqui também, pra criança maiorzinha, a Bíblia da princesinha. Princesinha, é isso mesmo, pra você que tem a sua princesinha em casa, não pode deixar de ter. Bíblia da princesinha e uma Bíblia aqui que você vai se amarrar até você, papai, mamãe. A Bíblia em ação, é uma Bíblia toda em quadrinhos. Ela vem com várias histórias, Antigo e Novo Testamento, pra garotada se divertir e aprender um pouco mais do Senhor. E filho, nunca deixa de ser criança. Os pré-adolescentes, adolescentes, Bíblia da galera radical, tá aqui, ó, pra você que tem um filho adolescente. Ele vai te cobrar esse presente do Dia das Crianças. E também a Bíblia Caminho, que vai ensinar o caminho de Cristo pras nossas vidas. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E pras mocinhas, a Bíblia Garota de Fé. Essa Bíblia aqui vai mostrar qual a importância da fé pra vida da criança. Legal, Leandro! Em breve você traz outras novidades aqui pro Espaço Bom de Vista. E lembrando que são duas lojas, tá certo? Uma em Olaria, na rua Manuel Lourenço Sobrinho, número 35. E a outra é na rua dos Correios, né? Ali em Conselheiro Paulino, a rua José Queiroz, número 85. Bacana? Quero falar pra vocês agora aqui no Espaço Bom de Vista sobre o frango, que é utilizado pelo frango na brasa. Sempre o pesquinho, assado na brasa. E esse é o grande diferencial de outros frangos da cidade. Tá legal? São muitos anos de experiência no mercado. Equipe super preparada. Uma variedade enorme aí pra você na hora de escolher lá a tua comida. Tá certo? Vamos lá, são cinco variedades. Filé de frango, estrogonofe de frango, carne assada, peito de frango na brasa e churrasco na brasa. Tem também os combinados na brasa pra duas ou quatro pessoas. E o frango na brasa acompanhado de farofa. O frango na brasa é uma empresa que trabalha também com delivery pra sua maior comodidade. Perde tempo não. Apresente o cartão Bom de Vista e ó, fature aquele desconto pra lá de especial. Vidros, esquadrias, P&W Vidros. E o meu caro Paulo tem novidades aí pro mercado. Sempre tem novidades pro mercado. Fala pra gente, Paulo. Fala pra gente aí o que você preparou pra rapazela que tá curtindo o Espaço Bom de Vista pros seus clientes, na verdade. E aí, Eli? Mais uma vez aqui junto com a galera do Espaço Bom de Vista. Esse mês aí, setembro, com o novo lançamento aqui da P&W, Cortina de Vidro. Entendeu? Muito prática. Bonita. Preço ótimo. Prazo de entrega 100%. Rápido. Estamos aí. E esse mês também, Eli? Junto com o pessoal do Bom de Vista, estaremos sorteando mais uma vez, mais uma tábua de carne, tá? Pra todo cliente Bom de Vista e cliente da P&W Vidros. Conto com a presença de vocês aqui. Maravilha, Paulo. Fico muito feliz aí com as novidades de você inovando sempre. E aqui o Espaço Bom de Vista, ter um parceiro como você é pra lá especial pra gente. Legal? Amigos, a Limpar é uma loja especializada em produtos de limpeza pra melhor atender você em todas as necessidades do seu dia a dia. Lá, você encontra, além de muitas variedades, encontra também todas as marcas e um atendimento muito especial. Preços imbatíveis. Pode apostar. E aí o grande barato, o grande diferencial. Você apresenta o seu cartão Bom de Vista e aí você ganha aquele desconto. Tá certo? O endereço está aqui na tela do Espaço Bom de Vista pra você conferir. Perde tempo não, tá? Muita gente fala em promoção, mas na Doce Mania não tem promoção. É preço baixo o ano inteiro. Lá você encontra os melhores preços, as melhores marcas e o melhor atendimento da cidade. Agora no mês de setembro, no mês dos doces, as duas lojas estão equipadas com tudo que há de melhor no mercado. E os preços não vão nem falar. Pra lá de especiais, até porque elas são promoções. São preços baixos de verdade o ano todo. Quer mais uma dica? Apresenta o seu cartão Bom de Vista e ainda fatura mais desconto. Fazendo suas compras na Doce Mania, você participa dos sorteios que o Serginho mais uma vez elaborou para o Dia das Crianças. Prêmios de primeiríssima qualidade, bicicleta, smartphone, você não vai ficar de bobeira, né? Perde tempo não. Rua Presidente Vargas, 44, em Olaria e também aqui na Rua Oliveira Botelho, no centro da cidade. Serginho, Doce Mania, preço baixo o ano todo. Agora eu quero falar pra você sobre internet. Isso aí, pra você que quer estar sempre conectado aí, veja o que o Espaço Bom de Vista trouxe de novidade nesse programa. Você já pensou em ter a melhor conexão de internet ao seu alcance? Poder escolher os melhores planos com preços imbatíveis? Navegar com qualidade e sem franquia? Isso mesmo, não é pegadinha. A melhor conexão com o menor preço e a altíssima qualidade de uma conexão sem franquia. Só a Frenet pode te oferecer tudo isso. Ligue agora, não perca tempo. Venha ser nosso cliente. Aproveite nossas promoções. Frenet, seu melhor provedor de internet. 25198500. É isso, Frenet. Qualidade aí pra você navegar com total tranquilidade. Mais um parceiro Bom de Vista. O programa de hoje fica por aqui. Trago outras novidades pra vocês no Espaço Bom de Vista no nosso próximo, nossa próxima edição. Tá legal? Obrigado pelo carinho e pela audiência. Tchau, rapaziada. Aqui no Espaço Bom de Vista, você compra, você ganha, você economiza. Tchau, rapaziada. 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 Legenda Adriana Zanotto